Bom, galerinha, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nova saga, galerinha! Vocês sabem o que aconteceu, né? Bom, eu ainda não sei, mas eu preciso do like de vocês pra série continuar. Muita gente pede pra ter episódios todos os dias, mas quando eu solto vocês não deixam um monte de like, galerinha! Então vamos fazer o seguinte, vocês vão ter que arrebentar o botão de gostei e comentar pra série continuar, beleza? Porque se vocês não fizerem isso, vocês podem cancelar, considerar cancelada a série, belezinha, galerinha? Então façam isso se vocês querem que continuem, beleza? Só vai depender de vocês, então manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, beleza? Que é nóis, galerinha! Então é isso aí, agora fique com o vídeo que tá muito legal! Eu tô começando a entender como tudo funciona agora. O meu pai e o meu avô não são dessa época, então eles estão muito mais fortes. Eles fizeram tudo isso pra salvar o mundo ninja inteiro. Eles fizeram certo. Se ia ter realmente aquele ataque ao Tsotsuki, eles fizeram um certo. Então, eu não posso deixar isso pra trás, eu não posso amarelhar agora. Eles falaram que eu era bastante forte, eu cheguei até a ser Hokage dessa vilha. Então eu tenho que me comportar como um... Então, a partir de hoje, eu não vou fazer mais essas coisas. Eu vou ser o Saruto forte. Por isso eu vou treinar enquanto eles dormem. Eu vou fazer tudo, tudo que tiver a meu alcance pra ficar mais forte e o mais rápido possível. Tá. Meu avô falou que eu tinha um treinamento aqui agora cedo. Ele deve estar ali já, né? Ele nunca, ele nunca se caiu atrás, nunca mesmo. Vovô? Vovô? Ué, por que você colocou um monte desses negócios aqui? Ué? Que tipo de criatura é essa, ei? Vovô? Ai, tá. É pra mim derrotar essas criaturas, então. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Ai, ai, elas colocam fogo em... Ai, calma, 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 calma. Eu também sei colocar fogo. Junte o bola de fogo! 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 Ah, eu também sei colocar... Ai, mas o fogo deles doi. Ai, meu Deus do céu, tá. Tá, eu consigo derrotar elas. Eu consigo derrotar elas. Eu consigo, eu consigo, beleza. Já derrotei algumas. Boa, boa, boa. Já consegui derrotar algumas e vou conseguir derrotar mais essas. Pera, deixa eu já... O meu rajenga de fogo, então. Vou jogar elas lá pra cima. Pronto. Elas foram lá pra cima. Pera, mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Ah... Tá, eu vou conseguir derrotar vocês fácil. Fácil. Beleza, tá chegando. Tá chegando. Aqui. Derrotei. Derrotei, derrotei, derrotei. Derrotei, beleza. Ai, tem mais. Tem mais. Calma, 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 calma. Beleza. Beleza, isso. Isso. Agora vamos. Vai, vai, vai. Beleza. 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 Aqui. 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 Beleza. Tá, vovô. Eu já derrotei essas criaturas. Pode sair de onde você estiver. Eu achei que seria um treinamento mais complicado esse. Sei lá, né? Foi bastante fácil. Eu acho que você tá perdendo o ritmo, hein, vovô. Eu acho que você não consegue dar mais nenhum treino, viu? Ai, ai. Pode aparecer já, vovô. Vai. Papai? Então? Ué. Ué, cadê eles? Alô? Tem alguém aqui? Alguém vai me treinar? Alguém? Beleza. Beleza. Agora o meu treinamento é sozinho, então. Era só derrotar essas criaturas, então. Eu acho que isso daí foi muito fácil. Ai, meu Deus do céu. Tá. Ninguém vai aparecer mesmo? Ninguém, 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 ninguém? Tá bom, né? Já que ninguém vai aparecer. Ai, e agora? O que eu faço? Hã? Pera aí. Quem que é que ela... Tem uma pessoa ali em cima? Quem que é? Ele... É diferente. Parece que ele não tá aqui, ao mesmo tempo... Aquele cajado. Será que aquele ali é o... É o Hagoromo? Ou o Ramuia? Pera. Deixa eu olhar pra cima pra ver. Deixa eu olhar pra cima pra ver. Pera. Eu tenho que tomar bastante cuidado. Eu tenho que tomar bastante cuidado. Calma. O que aconteceu? Ué? Ai, meu Deus do céu. O que tá acontecendo, tá? É... Oi! Tudo bem? Olá, Saruto. Você é o Hagoromo? Uma parte dele. Eu vim aqui. Porque eu sei que você é o escolhido, Saruto. Eu sei que eu já te escolhi uma outra vez. Então, eu tô aqui pra te contar uma coisa muito perigosa. Que vai envolver tanto o seu pai, tanto o seu avô. Ah, como assim? Eles estão em perigo? Bom, digamos que sim. Eles mexeram com uma coisa muito perigosa, que é o tempo. Eles não poderiam ter feito isso, em hipótese nenhuma. Mas já que eles já fizeram, eles desregularam todo o tempo. Você tem noção o tanto de poder que o seu pai e o seu avô tem nessa linha temporal? É... E agora, ele virá atrás do seu pai e do seu avô. Só que eu tenho uma coisa pra ajudar. Bom... Você, Saruto. Vai ser o encarregado de proteger tanto o seu pai, tanto o seu avô contra essa criatura. Entendeu? Tá. E quando ela vier, então, eu acabo com ela. Pode ser? Eu vou, sei lá. Eu faço um cheio de olho nela. Não, meu garoto. Não. Você vai ter que lutar contra ele usando o próprio tempo, Saruto. O próprio tempo. Só isso pode derrotar esse cara. Só que... Vai ter algumas coisas bem perigosas que vocês vão ter que fazer. O seu pai e o seu avô, já que eles têm tanto poder pra essa época, isso desregulou tudo. Mas tudo mesmo de uma forma que nem mesmo o tempo, eu acho, consegue derrotar eles. Eles vão ser, basicamente, apagados. Eles nunca vão existir se esse cara conseguir chegar até o seu pai e o seu avô. Por isso, eu vou te entregar uma coisa. Uma coisa muito valiosa que ninguém tem, Saruto. Eu vou te entregar um renegando o tempo. E aí sim, toda vez que você achar que está vendo essa criatura, você vai viajar no tempo com o seu pai e com o seu avô. Pra não deixar essa criatura pegar eles. Aí depois que você achar que está tudo seguro, você vai voltar pra essa linha temporal. Tá me entendendo? Você só vai fugir e depois voltar pra aqui. Porque senão você vai desregular mais ainda. Tá me ouvindo, Saruto? Tá. Tá bom. Eu entendi. Então eu viajo pra lá só pra fugir dele e depois eu volto pra cá. É basicamente isso, né? Tá, tá. Eu entendi. Tá, e como que eu pego esse tal renegando o tempo? E como eu aprendo hoje a ele? Bom, você vai ter que fazer isso sozinho, Saruto. Mas eu vou te entregar mais coisas também. Que vai ficar ao seu critério usar ou não usar, tudo bem? Agora, me dê uma pequena espadada, Saruto. Vou estar lhe transferindo algumas coisas. Não, eu não posso fazer isso, Agoromo. Eu não posso simplesmente te dar uma espadada. Fala logo, Saruto. Só faça o que eu mandei, garoto. Tchau. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E o que mais veio? Tem coisa aqui. Tem coisa aqui também, mas eu acho que eu peguei tudo. Eu acho que eu peguei tudo. O que que é isso? Que ele me... Renegando o tempo. O que que... Isso é um renegando o tempo mesmo. Mas parece que ele tá meio que quebrado. Não sei. Eu tenho que tentar entender isso. Bom. Essa varinha. Eu vi ela. Eu vi ela naquele sonho. Eu tinha esse poder. Então o Agoromo meio que... Adiantou o meu poder nisso. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Então... Por que que ele me deu essas coisas? Ele me deu frutas do poder também pra mim ficar mais forte. Então quer dizer que basicamente ele me deu as frutas do poder pra me treinar e se renegando o tempo. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Mas como então eu faço isso funcionar? Ele falou que eu teria que aprender sozinho a fazer isso funcionar. Bom. Parece que tá meio quebrado. Parece que não tá funcionando ainda, sabe? Eu vou ter que fazer alguma coisa pra fazer isso funcionar. Bom. Agora eu não sei. Será que ele me deu essas frutas do poder pra mim comer e basicamente conseguir controlar esse renegando o tempo? Será que é isso que ele quis dizer? Bom. Eu acho que só comendo pra mim realmente saber se é isso ou não. Mas... Será que eu como ou não como? Ai meu Deus do céu. Será? Será? Ai. Vamos lá. Três. Dois. Um.